Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Persona 3 Reload para episódio de número 85 e bem Foi mal, você ficou bravo? Vamos pra casa juntos? Você tá num tédio só né? Caramba O Junpei-San já foi embora da escola, ele foi até o hospital, ultimamente ele parece estar emocionalmente abalado Ela ainda está longe de passar por humana, ela ainda não parece compreender sentimentos e assuntos comuns Ok, bem, temos a Yukari Pronto, e aí? Temos o Gordo, tem um Corochano ali né, mas... Bom, temos a Yukari, temos a Yukari né, eu ainda tenho a minha Lovers? Tem Ah, Yukiken, se estiver de saída, quer passar naquele shopping comigo no caminho para casa? Parece que o Yukari quer ir para casa comigo, sinto que podemos nos aproximar mais com a pessoa do Arcano Enamorado, Saki Mitama Acho que vou me aproximar de Yukari em breve, passo um tempo com a Yukari depois da aula? Bora Certo, então vamos nessa Quero fazer uma comprinha antes, depois passar na loja de música Ei, o que quero fazer agora? Karaoke? Mamãe, onde você está? Mamãe, onde você está? Ei, qual o problema? Você se perdeu? Minha mãe me disse se vai esperar aqui e ela me deu dinheiro, mas... Ela não vai voltar Ei, não chora Viu só você também agora? Eu vou ficar aqui com você, tá bom? Ei, olha, podemos perder a ajuda ali Vem comigo O policial vai saber o que fazer Ele vai achar a sua mãe, não se preocupe Ufa, que alívio, ainda bem que ele conseguiu entrar em contato com os pais O que eles... O que eles estavam pensando? Deixar aquela criança sozinha Essas coisas me deixam com raiva Mas... Acho que minha mãe é igual... O que faz pensar isso? O que faz pensar isso? Por que quero saber? Desculpa, não queria zombar de você Lembra do que eu te disse? Que minha mãe e eu não somos próximas? Bem, se me perguntasse que tipo de mãe ela é Eu diria horrível Mas ela não foi sempre assim Depois do que aconteceu com o meu pai Ela mudou totalmente Ela deve estar morando com um dos namorados por aí Sinceramente, prefiro não saber Enfim, cansei de falar disso, tudo bem? E o cara me contou Sobre um relacionamento complicado com a mãe Parece que nos aproximamos Ok Desculpa, não estou mais afim do que eu estou fazendo Não estou mais afim do karaokê Vamos para casa Me despedi da Yukari Voltei para o alojamento Daí Uma dúvida Desde quando aquela Tidori está deitada Detida? Uns quatro dias Eu esqueci Uns quatro dias Sei Junpei Não vou mexer com ele hoje Só estava pensando em perguntar para você Aquela Tidori ainda está no hospital Tchê, só espero que ele não se meta em problema Tá, temos o Koro-chan A mesma escova está nas patas de Koro-chan O Koro-mar está molhando com expectativa Agora não Ah, aqui é para lá cuidar, né? Aí, como vão os jardineiros do terraço? Posso ajudar você na jardinagem de novo? Por enquanto, não Temos a Igis Caralho, eu não queria ter aberto isso Fuck É... Junpei... Será que ele está no quarto dele? O quarto dele é... Junpei não parece estar no quarto Ué Então, ele não está aqui, pô Ok É, aqui é o Koro-chan Junpei não está aqui não, mano Hum Ok Ah, tá Então, não temos nenhum evento Temos o Koromaru Ou a Puka Ah, vamos com... Cara Ah... Olha, deixa eu dar uma olhada aqui Persona 3 Reload Extra Nada de pera Ah... Hangout Ah... Abilities Characteristics Ok Ah... Deixa eu dar uma olhada Ah... Ah... Eu não estou falando aqui quais ser as habilidades Ah... Aqui fala, mas... Ok Bem, uh, whatever. Vamos falar com a Fuca? Você mudou de ideia? Bora. Tá bom, vamos pro terraço, então. Tem manchas brancas nessa folha. Acho que já vi isso em algum livro na biblioteca. É uma doença comum em verduras e flores. O que a gente faz, Yukikan? E se as plantas morrerem? Se acalme, qual é a solução do livro? Elas vão morrer. Se acalme. É, você tá certa. É por isso que li tantas coisas. Pelo que estou vendo, ainda não parece muito sério. Se cuidarmos agora, elas devem ficar bem. Só precisamos cortar as partes brancas e... Isso mesmo, vinagre! Diz para colocar vinagre diluído nas áreas afetadas. Vou pegar lá embaixo. Cuidei das plantas do terraço com a Fuca. Acho que é só isso que podemos fazer. Já tiramos as folhas que caíram e a circulação do ar está boa agora. Vai ficar tudo bem. Agora temos que confiar que elas vão se recuperar. Graças ao nosso cuidado, parece que será uma grande safra. Obrigada por hoje, Yukikan. Eu não teria conseguido salvar as plantas se você não estivesse aqui. Eu ainda estou meio preocupada, mas... Eu ainda estou meio preocupada, mas... Me ajude de novo numa próxima vez. Vamos estudar alguns ditados em inglês. Quando se diz que alguém tem uma big mouth, boca grande quer dizer que se fala demais ou é exibido. Também tem a impressão, to spill the beans. O que significa exatamente? Junpei, por que não responde? Eu? Ei, Makoto. Você sabe o que significa to spill the beans ou deixar os feijões caírem? Perder a dinheiro, abrir um sorrido e revelar um segredo. É 100% certeza, mas vamos verificar. A gente está em... Setembro, dia 10. To reveal a secret, óbvio. Então, e aí? Sim, é isso mesmo? Existem muitas hipóteses do porquê de beans, feijões. Uma famosa diz que feijões eram usados como ficha de votação na Grécia Antiga. Na época, colocavam feijões brancos para sim e pretos para não na urna. E se deixassem os feijões caírem antes de votar, revelariam a cor. Qual era o seu voto secreto? Ah, isso me lembra de uma vez que meu marido... Ufa, valeu, Makoto. E o Kiko não deu resposta para ele, que esperto. Eu sei. Então, charme, a gente já maximizou, mas whatever. E aí, Chidorita? E aí, Chidorita? Não me chame assim. Qual é, Senima? Olha, eu trouxe um caderno de desenho novo para você. Achei que o seu antigo pudesse estar acabando. Não me lembro de te pedir para fazer isso, Junpei? Finalmente me chamou pelo meu nome. Não sabia que você ia fazer isso de novo. Conseguiram alguma coisa? Ela finalmente começou a falar. Mas não disse nada de útil até agora. Só isso mesmo. Eu não tinha ouvido nada. Bem, já é um começo, mas o que nós tínhamos arrancado dela. Então, por que você está aqui? Chidori? O que foi? Chidori, o que foi? O que é isso? Tem alguma coisa aí, hein? Um inimigo? Errado, sai da frente. Chidori! Não me preocupa. A pessoa só abareceu. Relaxa, a pessoa dela só surtou. Acontece. Acontece? Acontece? Acontece. Veja, Tegu. A pessoa só... Uma vez, a pessoa se encorregou a sua cabeça. Você não estava prestando atenção? Deu para ver a pessoa dela estrangulando a garota por um segundo. Essas são as mesmas. Não me importam a pessoa. Não me importam a pessoa. Eles não são como nós. Não conseguem controlar totalmente as pessoas. É por isso que tem a segurança. É por isso que precisam de inibidores. Para impedir que as personas matem eles. Inibidores? Espera, você sabe alguma coisa de estrega? Sobre estrega? Tem algumas coisas que você só fica sabendo quando deixa de seguir as regras. Vou deixar os remédios que eu tenho com o médico. O resto é com vocês. Shinji, espera! Graças a Deus, achei que você fosse morrer. Como assim? Por que você está tão assustado? Não tem motivo para ter medo da morte. O quê? Do que você está falando? Morrer significa que você não vai acordar amanhã. Só isso. Do que você está falando? Você não acha isso mesmo, né? Eu não quero isso, viu, Chidori? Não quero que você morra. Não importa se você não tem medo. A questão não é essa. Eu não quero viver no mundo sem você. Você é tão estranho, Junpei. Olha... Olha só quem fala. Ei, espera, Shinji. O que está acontecendo? Por que você tinha aqueles inibidores? Já ouviu falar do que eles fazem. São usados para controlar uma persona, quando o usuário não consegue. Mas os efeitos colaterais... Você não está tomando, né? Me responde. Eu não tenho que te contar merda nenhuma. Por que você é sempre assim? Corta essa. Já ouvi tudo isso antes. Você acha que estou desperdiçando meu poder? Você não aguenta ver alguém tão inútil, né? Estou de saco cheio dos seus sermões. Merda. Você não entende mesmo. Você já devia saber. Dez anos atrás, quando o orfanato incendiou, eu não consegui salvar minha irmã. Naquela época, eu não tinha força para passar dos adultos que me seguraram. E não me deixaram nem tentar. É por isso que eu me esforço tanto. Achei que você sentia do mesmo jeito. Nós prometemos um ao outro que seríamos fortes para fazer a coisa certa. Então, por que? Por que você começou a tomar aquelas drogas sem me contar? Eu voltei para a luta agora. Não tenho mais motivos para inibir minha persona. Então, esquece isso. E os efeitos colaterais? Tem uma coisa que eu preciso resolver. É uma coisa que só eu posso fazer. Tenho que assumir a responsabilidade. Como assim? Escuta, pare de se preocupar comigo. Só faz o que você acha que é certo. Entendeu? A aula acabou por hoje. Temos Yukari. Junpei-san foi outra vez ao hospital. Ele parecia bem ansioso para ir até lá. O interrogatório está correndo bem? Isso aí. Na verdade, não. Ele está avançando. Estou tentando algo subentendido. Tem alguma coisa que está acontecendo entre ele e o Junpei-san que eu não estou sabendo? Sim. De todo modo, eu tenho dificuldade em captar essas nuances. Novidade. E o Yukari não vai subir de nível. Fuck! Really? O que tem aqui no... Quest nova? E o Yukari aqui tem algo planejado para hoje. Vamos para casa juntos. Fuck! Suas estações. A ganância é um pecado terrível. Mesmo assim, não consigo parar de desejar. Portanto, a lista de pedidos aumentou. Eu serei eternamente grata caso você encontre tempo para concluí-la. Tentosamente, Lisa Beth. Tem tanta gente estranha no mundo. Como um jovem que eu vi outro dia. Percebe que tinha um vão no meio da multidão. Fiquei me perguntando o motivo. Fui até lá. Aí entendi que estavam evitando aquele lugar. Tinha um garoto sem camisa. Com cabelo longo e grisalho. Ele tinha uma hora estranha. E agora eu pergunto. O que o mundo se tornou? Um videogame. Ok, traga-me uma faca de fruta. Há vários tipos de lâminas com finalidades específicas. Dentre as variantes, eu gostaria de estudar o que é conhecida como faca de fruta. O fato de ter fruta no nome deve significar que ela possui algum tipo de habilidade especial que funciona apenas em frutas. É uma ferramenta que desperta o meu interesse. Por favor, traga uma para mim imediatamente. Traga-me uma boneca grande e sinistra. Ouvi boatos sobre uma certa boneca. Algo com uma aparência tão terrível que invoca pesadelos. Mas que, por outro lado, também pode ser usada para fins educativos. Talvez algo assim exista naquela instituição de ensino em que você frequenta. Poderia procurar? Otegine. Sombra rara 2. Mago Rangra. Rangra de nível 54. Matar o Kaja. Uma Titânia com Matar o Kaja. Nível 46 ou acima. Recuperar o 6 documento velho. Ok. Ah, beleza. Cara, se eu vier aqui... Porque, eu não sei, eu tenho que interagir. Agora lembra que eles até me pediu para achar uma nota de 500 yen depois de visitar o santuário 100 vezes. Acho que eu rezar antes de ir. Até agora não parece que o meu desejo será concedido. Talvez eu tente mais tarde. Ok. Então, a gente podia já estar fazendo isso, né? Que legal. Ah, tá. E o Kari? Calma aí, Kla. Deixa eu verificar só uma informação. Porque... Kormaru Evening Walks. A gente tem alguma com a Yukari? Só em novembro. Não. É. Novembro só. Que legal. A gente está em setembro. Tem da outubro, né? Que legal. Phone invitations. Ok, dia... Ah, não. É do nove. É treze. Então, aí o Kari vai chamar a gente para sair dia treze. Ok. Daqui a três dias. Ela vai convidar a gente para sair. A gente pode sair com ela. Então, vai ser acho que no domingo, né? É sexta? É, domingo. Perfeito. A gente consegue pegar esses pontos com ela. Então. Ah, a gente vai terminar a Chihiro, não vai? A gente fizer o dela. Vai. Ah, vamos lá então. E o Kiki-kun, estou no meio de minha investigação. Diga-me se você descobriu alguma coisa. Falando nisso, eu tenho que pegar o item aqui, né? Olá, bem-vindo. Tenho visto a tal da síndrome da hepatia bastante nas notícias ultimamente. Parece que tem mais casos. Isso é preocupante. Você deveria tomar cuidado com ela. Se ela se espalhar demais e a escola fechar, vou ter que procurar outro trabalho. Ok. Ah, mas não está indicando que tem o item aqui, né? Tá, vamos mais uma vez parar para a gente verificar. Qual era o número da quest mesmo? Missão... Tá, essa daqui. Faca de fruta. Tá, 68 e a outra é 66. E a outra é 65, também tem que verificar, mas beleza. Tá, 65. From the tree clinkling, fragment locked treasure chest. Ok, então é uma... Weapon que a gente pega no... Ok. Acho que a gente pega lá de tabela. Tá, 66. Creepy doll. Pegar do primeiro andar, laboratório. Beleza. E a faca de fruta... Shinjiro. Faz sentido. Ok. Com o Shinjiro à noite. Tá, o laboratório... Ah, não. Aqui é a enfermaria. Onde fica o laboratório? Aqui é a biblioteca. Aqui é a sala dos professores. Aqui é a clube cultural, né? Economia doméstica. Tem o case, que é aqui. Sala de artes. Ué. Parece que os garotos nunca conseguem fazer grandes coisas na aula de economia doméstica. Não é verdade. Quer dizer que tem garotos que sabem costurar e isso parece maravilhoso? Deixa eu apresentar um brother meu. Meu amigo me pediu o endereço do site de vingança, mas eu não sei qual é. E mesmo se soubesse porque eu contaria pra alguém, guardaria o segredo comigo. Ok. Cara legal, você. Tem gente boicotando a decisão de cortar a árvore. Acho que querem provar os caquis. Não, deve ter outro motivo. Tem. Aqui também não é. Brov. Laboratório. Lab. Coador de lab. Onde eu tô, não é? Não. Calma. Sala do zelador. Talvez seja... Ah, ok. É uma sala que não existe. Estou ouvindo voz lá dentro. Bom, o que devemos fazer com isso? Não podemos queimar, porque isso liberaria gases químicos nocivos. Talvez seja melhor só jogar fora. Tento entrar na biblioteca de ciências... No laboratório de ciências e entrar. Ah... Você é o Yuki-kun, da Turma 2F. Você tá interessado nesse modelo anatômico? Onishi. Eu já me livrar dele? Está velho e maltratado. Os alunos acham sinistro. Mas seria um desperdício. Estou torcendo pra alguém ficar com ele, desde que não usem pra nada bizarro. Sim, acho que você é uma boa ideia. Acho que essa é uma boa ideia. Você pode ficar com ele, então. Bom, pode ir embora. Vou trancar esta sala agora. Obteve boneco anatômico. Ok, vamos já... Entregar. Parece que você concluiu uma solicitação. Só um momento, por favor, enquanto eu verifico. Hum, essa boneca é tão temida pelos humanos? Entendi. Então é por isso que se chama boneco anatômico. A quantidade de detalhes é impressionante. Mas o que isso tem de tão assustador? Eu achei fofo. Veja só como esses olhinhos redondos penetram sua alma. Obrigado pela boneca adorável. Vou encontrar um bom lugar pra ela. Por favor, pegue esta recompensa. Lâmina no Rio, boa. Ok, gente. Até agora tinha ruim? Alrighty. Bem. Uh, pera. Antes... Eu não preciso, né, mas... Eu não tenho justiça. Tem dois loucos. Você e o Precifrosto. Tenho dois carros. Uh, pera. A gente tem que entrar. Na verdade... A gente precisa... Pera, a gente não precisa, né? Porque ela já vai dar o level up. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar. Só de desencargo. E vamos ver. Ah... Vamos lá, para cá. Ok. Olá, Yuki-san. Já está indo para casa? Sabia que o conselho estudante organiza uma arrecadação de dinheiro todo ano? Eu já vou começar a me preparar fazendo alguns panfletos. Se você estiver livre, acho que pode me ajudar? Acho que eu vou me aproximar de Tihiro. Em breve, passo um tempo com o Tihiro depois da aula. Obrigada. Não tem reunião hoje, então vamos aproveitar para usar a sala do conselho estudantil. Obrigado. Obrigado. Tá, só deixa eu abrir aqui o eventinho dela. Só para a gente dar as respostas. As melhores respostas, né? Uh... Cadê? Justice... Obrigado por arranjar um tempo para me ajudar. Sabia que para arrecadar dinheiro na rua, eu preciso enviar uma solicitação com dois meses de antecedência? Será que esse panfleta são o suficiente? Parece difícil. Você foi obrigado a participar? Parece difícil. E é mesmo, mas é para isso que eu estou aqui. A presidente do conselho estudantil já tinha falado de arrecadação de dinheiro. E agora que o dia está chegando, eu pedi para cuidar disso. Desde aquele incidente com o Sr. Takenosuka, eu me sinto mais confiante. Talvez proativa seja uma palavra melhor. Até conseguiu conversar com os garotos da minha turma agora. Tá, só um pouquinho. Enfim, cuidar dessa arrecadação é só o começo. De agora em diante, não vou ter medo mais de experimentar coisas novas. Mas, eu gostaria de ainda poder contar com sua ajuda de vez em quando, como hoje. Você consegue. Acredito em você, Tihiro. Sim, obrigada. Isso me fez lembrar. Sabe aquela coletante de ilustrações que encontrei no Sebo? Parece que alguém acabou comprando. Fui conferir o outro dia e não estava mais lá. Mas, por algum motivo, não estou triste. Desde que a pessoa que comprou esteja feliz, eu ficarei feliz também. Eu queria que você ficasse com isso. É um mangá com uma coletânea de contos do mesmo artista. Comprei faz muito tempo e já li tantas vezes que acabei memorizando quase tudo. Eu gostaria que isso fosse lido por todos os tipos de pessoas, como aquela coletante de ilustrações. Sei que assim, é muito melhor do que guardar tudo só pra mim. Posso pedir para que você seja o primeiro de todos esses outros leitores? Obrigado. Quando terminar de ler, por favor, passe adiante. Talvez fosse uma boa ideia deixar ela no Sebo. Já está fora de catálogo, então não haverá uma nova edição. Que sorte é minha ter conhecido você, Yuki-san. Esse livro não poderia estar em melhores mãos. Eu sou uma nova edição, e eu sou uma nova edição, e eu sou uma nova edição. O que é o seu poder de verdade? O que é o seu poder de gente? Done! O vínculo social da justiça chegou nesse nível máximo, agora você pode fugir... Não é o que esse deck, a mão da justiça? Ah, ela tá aqui, Fushimi-san Estamos interrompendo alguma coisa? De forma alguma, precisamos de alguma coisa? Bem, o conselho estudante organizou uma arrecadação de dinheiro um tempo atrás e pediu a participação dos alunos, não foi? A gente tava querendo saber mais, você pode dar mais detalhes? Claro, vamos ver no que posso ajudar Obrigado novamente pela ajuda de hoje, Yuki-san Perdão por tomar tanto do seu tempo assim Eu cuido o resto sozinha Eu posso ir junto, tem certeza? Eu dou conta disso sozinha, é só uma conversa normal Se não for dar trabalho, vamos voltar pra casa juntos de novo algum dia Tá certo, é só preencher seu nome e turma nesse formulário Agora o que você precisa saber quando chegar o dia Depois de ajudar Chihiro, voltei para o dormitório Ok Alô, é a Elizabeth Estou ligando por causa de uma mudança recente no Tártaro Parece que um caminho que estava obstruído, se abriu Achei que seria prudente informar Enfim, então faça uma boa viagem Ok Elizabeth disse que um caminho antes do bloqueado se abriu Eu devia dar uma olhada na próxima ida ao Tártaro Ah, beleza Bem-vindo de volta O Yori pode ter permissão para cuidar daquela garota por enquanto Não é hora de bombardear ela de perguntas Além disso, ainda temos que enfrentar três sombras A não ser que a situação mude, a gente deve conseguir resolver isso em alguns meses Não baixe a guarda antes de tudo acabar Sim, senhora Ok Ok Coromaru-san quer comunicar algo com você Ele está cansado de comer a mesma comida todos os dias Recomendo que você mude o cardápio de Coromaru-san Vou pensar nisso Coromaru-san ficou feliz em ouvir isso Obrigado Ok Acho que não vamos voltar mais ao hospital, hein Parece que aquela Tidori não era lá tão compatível com a gente Exceto por uma pessoa Por que não tem ninguém indo para o hospital hoje? Já terminaram de interrogar ela? Era Tidori, não era? Hum, temos o Shinjiro O inibidor do Aragaki A expressão do Akiko Ela Para um bom entendedor, uma palavra basta, né, mano? Ei, digamos que hipoteticamente Alguém tenha me dito que quer morrer Então eu falo para a pessoa que não quer que ela morra O que você acha? É estranho falar isso? Não é estranho para mim É, mais ou menos Não é estranho para mim Ah, bom saber, valeu Cara, a gente pode ir para o Tartaro Mas a gente tem o Shinjiro também Ah, tá todo mundo aqui, né Tá Ah, e agora? Porque se não me engano, na próxima lua cheia, né A gente vai de presunto, então Ah, cara Vamos passar um rolê com ele, vai O que você quer Pensando bem, a Elisa deve ter me pedido Para conseguir um item específico para ela Eu esqueci disso, hein? Você quer uma faca de fruta? Para quê? Vai usar para cozinhar? Espera aí Faca de fruta Pronto É meio velha, mas é boa de usar Pode ficar com ela Ok, então a gente já pode acelerar isso, pelo menos Ah, cara Então Não, ninguém sumiu, na verdade Ela ligou para avisar que abriu, né Parece que você concluiu uma solicitação Só um momento, por favor, enquanto verifico Que lâmina reluzente e afiada Só pode ser a faca de fruta que pedir Embora esteja sendo usada há muito tempo Ela ainda parece estar tão afiada Quanto no dia que foi fabricada Aposto que ela já foi usada Para cortar uma série de coisas Não apenas frutas É uma ferramenta de culinária bem versátil Tem algo escrito no cabo Presente, formatura, orfanato Este item parece ser muito especial para alguém Então não esqueça de levá-lo de volta Por favor, pegue esta recompensa Placa de ponto de ônibus Traga-me óleo Trago o item pedido por Elizabeth Dessa vez, quero que consiga óleo para mim Como há uma vasta seleção desse item Não há dúvidas de que seria extremamente difícil Coletar todas as variantes Portanto, peço que me traga o óleo Em que seus conhecidos usam com frequência Um de meus conhecidos Um de meus conhecidos Eu ia falar Ai, Guiz Posso ajudar com alguma coisa? Pensando bem, Elizabeth Metiu para conseguir um item específico para ela Entendo, você está procurando por óleo Que é algo que eu uso com frequência Tem um grande estoque de óleo de silicone E ele é ideal para componentes de precisão Se quiser, o Makoto Senna pode pegar um pouco de graça É quase um roubo, como dizem Óleo lubrificante Ok, já vamos voltar e entregar para Elizabeth Vou tirar isso aqui do caminho Parece que você concluiu uma solicitação Esse é o óleo que solicitei Óleo de silicone para componentes de precisão Nossa, parece ser legítimo Para que será que serve? Devo aplicar em mim? É para passar no corpo? Beber, talvez? Bom, de qualquer forma Se tu cumpre minha solicitação quanto ao óleo Pode levar de volta com você Por favor, pegue as recompensas Soco propulsor E é isso Ok Ok Ahm Vamos Passar aqui a noite com o Shinjiro Então aqui Certo, vamos indo então O bom é que em cima É que a gente se livra de umas tranqueiras Tem menos ervas daninhas E outras pragas na cobertura E nenhuma topeira Nem nada Para cavar nas plantas Mas ainda tem que ter cuidado Algum imbecil com um olho maior do que a barriga Pode tentar passar a mão na hora inteira Normalmente isso não aconteceria Sujeito seria executado Sinto muito esse sujeito Seria executado Não sabia que você tinha sangue quente assim A maioria do pessoal aqui tem indecência e maturidade para pedir permissão antes de fazer algo assim Com uma exceção Eu comentei que fiz um pouco de jardinagem na época do orfanato né Se alguém dá uma petiscada é tranquilo Mas teve uma vez que umas crianças mais velhas fizeram a limpa na horta O Aki ficou muito irritado quando isso aconteceu Ele foi atrás deles sozinhos Mesmo sendo o dobro do tamanho que ele tinha Ele sendo Mas claro Talvez não seja muito diferente de como ele é agora Ele não mudou nada Mas olha só pra essas aqui Ficaram maiores a cada Ficando maiores a cada dia Isso deve ser o bastante por hoje Graças ao nosso cuidado as plantas cresceram bem Você já pode ir voltando Eu vou Eu vou ficar e terminar aqui Pode me agradecer me ajudando noutra hora Ok Então tem alguma coisa me incomodando ultimamente Por que o Aragaki Senpai decidiu voltar de repente? Não sei bem Ele é uma força indomável Não sei bem Sana Bem Ele tem um jeito acitador Mas Ele não parece ser do tipo que voltaria Só porque gosta de brigar Manha Olá turma Bagarri Laka Batshabe Estão prontos? Então vamos começar Hoje vamos discutir a magia renascentista O renascimento foi uma arte de intenso ressurgimento das artes das ciências na Europa Claro isso influenciou muito a magia Embora seja mais preciso dizer que os dois estudos ajudaram ao outro Agora porque o renascimento ajudou a desenvolver a magia? Os praticantes tinham enfim descoberto um modo de fugir dos mandos da igreja Ao estudar os ensinamentos e práticas antes inacessíveis O conhecimento mágico prosperou Talvez como jamais antes O renascimento também proporcionou o ressurgimento da literatura grega e romana antigas Textos mágicos como a Hermética Receberam traduções inéditas de novos estudos Filosofia, História Natural, Alquimia e Astrologia Este livro está repleto dos mais diversos assuntos Alguns o consideram a bíblia na magia Assim como a ciência e a astronomia avançaram muito na era moderna A arte da magia também o fez É possível receber isso com o surgimento de um dos maiores magos da história Um que aplicou todo o conhecimento da renascença John Dee era um professor conselheiro da rainha da Inglaterra Mas com o conhecimento mágico que ele descobriu Tornou-se capaz de comunicar com anjos Claro, também existia Hohenheim Um erudito que viajava por toda a Europa Ele ficou conhecido como Parcelsum Médico e alquimista de renome A vida de mago não era fácil na época Ambos os homens sofreram numerosas perseguições Ainda estão me escutando? Até os seus eus astrais precisam prestar atenção, hein? Aqui um teste pra ver se estão prestando atenção Se errarem, terão casas eternamente assombradas Bagarre lá, Kabachate Quem eu escolho de saber é Stuyuki Que livro ajudou-o a desenvolver a arte da magia no renascentismo? O livro de Enoch, o livro de Toti, a Hermética O que ele falou, né? A Hermética agora Se é essa a resposta, vamos cobrir, né? Ah... Cadê? The Hermética, é Correto, tem um bom sono no Lar Pacífico hoje à noite Durante o renascimento, a magia teve uma influência surpreendentemente forte na sociedade regida pela igreja Diversos magos, inclusive, se envolveram na atividade fundamental da época, a Revolução Religiosa Respondi certo? Todas na turma estão olhando pra mim com respeito Mas passei inteligência Não, era charme também É ok É ok, né? Vai ter ventinho? Não Acabou a aula por hoje Acabou, cara Será que acabou por hoje também? O vídeo E bem O vídeo vai estar ficando por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí, melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra nós E estar recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí então, galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau